Fala galera, aqui quem fala vagabos manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E rapaziada, nesse vídeo eu vou dar algumas dicas a vocês de como resolver os desafios dessa primeira semana Aqui da nova temporada do jogo Olhem só, um dos desafios é para você vasculhar baús na gruta ou no tubarão Sete baús no total, que são dois novos locais adicionados hoje no mapa Então é só você explorar esses dois locais que você completa o desafio bem de boas Afinal, abrir baú é bem tranquilo Outro desafio é para você causar dano a capangas, dois mil de dano no total Olhem só manos, os capangas são robôs, são NPCs que você encontra nos novos locais do mapa colocados hoje E também em passagens secretas, locais secretos vou dizer assim Um dos locais secretos você encontra por exemplo lá no parque agradável Do lado daquele poço de gasolina tem um banheiro químico Quando você entra no banheiro você entra no local secreto como dá para ver aí no vídeo E você encontra os capangas como diz também em outros locais adicionados hoje no mapa Como por exemplo lá no iate tem vários capangas Só que manos, não tá aparecendo os capangas aí no vídeo Porque eu tô jogando uma partida privada E um detalhe muito interessante é que os capangas só aparecem na sua partida Se você tá jogando uma partida do modo solo, dupla ou esquadrão Não aparecem no modo equipe tumulto, em modo criativo, em partidas privadas Ou seja, só modo solo, dupla ou esquadrão para resolver esse desafio, tá? Outro desafio é para você abrir portas trancadas por um scanner de identidade Em diferentes partidas, em três partidas diferentes Mas essa missão manos, é muito mais fácil de você fazer junto com outro desafio Que é para você se disfarçar dentro de uma cabine telefônica Em diferentes partidas, em três partidas diferentes também Porque você faz um desafio seguido do outro, tá ligado? Você pode resolver os dois desafios facilmente lá na plataforma, né? Que é o local do mapa colocado hoje, ali perto do Pântano Gloop Você encontra duas cabines telefônicas aí na plataforma Tanto faz, né? Em qual você entra O que importa é você se disfarçar dentro da cabine Quando você se disfarça, é só você em qualquer local ali que tem, né? Na plataforma, você acessar uma porta através do scanner de identidade Como dá para ver no vídeo Que você completa dois desafios de uma vez só, praticamente Tá uma dica bem interessante para você fazer desafios aí o mais rápido possível Outra missão é para você vasculhar caixa de munição em uma única partida Sete caixas no total Um desafio também, né? Que você não vai ter dificuldade em resolver Para você ficar agachado a 20 metros de um capanga desatento Por um total de 10 segundos Então assim, né? Como outro desafio Você encontra as capangas em todos os locais novos adicionados no mapa E também em locais secretos Assim como aquele no parque agradável Mas você só consegue, né? Fazer a missão no modo solo, dupla ou esquadrão Lançar diferentes itens de escudo ou itens de cura Fazer isso 3 vezes Mano, se você não sabe agora, né? Tem uma nova habilidade Que você pode lançar itens de cura Então quando você pega uma bandagem, medkit, mini escudo ou escudo É só você mirar, tá? Como se tivesse com uma arma Que você lança os itens e completa aí a missão Elimine jogadores ao estar com 100 de vida e escudo ou mais Então quando você tá full vida e escudo É só você matar os oponentes Que você completa, né? Bem tranquilo E outro desafio é para você pousar no Farol de Locke No Esfreeski e também no Monte Cay Que são esses 3 locais que eu estou mostrando para vocês aí no mapa O Farol de Locke, né? Fica lá no norte da ilha Todo mundo sabe, né? Aquele farol bem grande O Esfreeski fica logo atrás aí da cidade da Cordilheira Você vai encontrar uma montanha e lá no topo, né? Tem uma cabana escrito Dance na frente Esse aí é o Esfreeski, é só você pousar na cabana Que você completa uma parte do desafio E o último local para você pousar é no Monte Cay Que fica também mais ou menos perto da cidade da Cordilheira Exatamente essa montanha que eu estou mostrando para vocês no vídeo No topo vai ter uma bandeirinha laranja É só você pousar na bandeirinha, tá? Que você completa o desafio sem mistério nenhum Então é isso, manos Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo Se você gostou e o vídeo te ajudou, manos Deixa o like porque não custa nada e me ajuda muito E também mande para o amigo seu, né? Que adorou as novidades dessa temporada Para ele completar os desafios da primeira semana o mais rápido possível E assim o Paro Passe o mais rápido possível também Então é isso, manos Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu, falows E eu fui!